Emígna do Oriente a resposta que você precisa e vamos ver o que o seu Zé vai te dizer quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado tá pessoal resposta via gravação de áudio gravação de vídeo ou até mesmo ligação de áudio ligação de vídeo e vamos ver tudinho agora o que o seu Zé Plinta quer trazer para você como novidade fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá bom quem tá gostando do canal coloque aí nos comentários se você permite se você aceita que o seu Zé Plinta traga materializações traga felicidade e prosperidade nos seus caminhos coloque nos comentários tá bom eu acredito e eu permito eu Igor Silva eu aceito tudo que o seu Zé Plinta tem para mim tá bom e antes de começar quero agradecer a todos vocês por mais esse dia quero agradecer a espiritualidade e se você gostar desse conteúdo compartilhe esse vídeo tá bom opção a opção número 1 é o cristal amarelo opção número 2 é o cristal verde opção número 3 é o cristal vermelho opção número 4 é o cristal da cor azul faça sua escolha mentaliza aí vou esperar uns segundinhos para você escolher o que você mais quer aí a cor que você mais se identificar bom já deu tempo de você escolher então agora vamos dar continuidade tá para você que escolheu o cristal o cristal amarelo o cristal amarelo o que o senhor José Plinta quer trazer para você como mensagem é muito forte energia aqui pessoal e o saravá seu José Plinta bom o que que o seu Zé quer trazer para você aqui o baralho cigano vai revelar para você o seguinte seu Zé fala que a sua vida vai ter uma grande virada vai ter uma grande um grande acontecimento que vai trazer para você uma felicidade extrema tá seu Zé fala que pela sua fé tá pela a sua honestidade pela sua clareza as coisas vão começar a acontecer na sua vida tá de uma forma aonde você vai ser surpreendido positivamente tá o conflito que você tinha com você mesmo a falta de fé as incertezas ficaram para trás tá você é uma pessoa que nada para você foi fácil nada é fácil tudo tem uma certa dificuldade porém seu Zé fala de uma grande virada algo inesperado que vai te surpreender muito tá por mais que você esteja um pouco mais frio um pouco mais fria você hoje está mais preparado para lidar com as pessoas e agora o seu Zé fala que vem um grande acontecimento na sua vida que vai trazer para você uma conquista uma grande virada na sua situação se as coisas não estão boas a grande virada significa que vai melhorar se as coisas estão frias nada acontece ninguém quer saber de você algo vai acontecer que essa energia já está mudando nove de paus seu Zé fala que você é uma pessoa que acreditou tem fé e acredita na espiritualidade e agora você vai ser compensado com possibilidades tá na sua vida o que que são possibilidades são situações que vão acontecer que vão trazer para você oportunidades para você aproveitar o melhor da sua vida vai ser oferecido a você através da espiritualidade vários caminhos tá e caminhos aonde você realmente vai conseguir seus objetivos seja na área que for muitos de vocês é na área financeira outros na área familiar outros na área amorosa o mais importante que está sendo falado para você por você ter acreditado você está no caminho correto no caminho certo 10 de ouros para você conseguir o que? a concretização familiar concretização amorosa para você conseguir a estabilidade que você tanto queria seja na área que for se o Zé determina para você fala para você que se é uma reconciliação você vai ter essa reconciliação se é um novo amor tem chance de um novo amor se é uma estrutura familiar você vai ter essa estabilidade familiar se o Zé fala para você que está trazendo algo para você com durabilidade por que que eu falo as cartas? porque vocês são curiosos, curiosas pesquisa o que quer dizer o 10 de ouros fala de concretização eu não estou aqui para falar coisas bonitas para vocês não eu escuto o meu cigano faço a leitura das cartas mas a minha intuição também fala então o que você quer você vai materializar porque chegou o seu momento tá? se o Zé fala tudo dará certo para você pela sua fé então a única coisa que você tem que se preocupar é com a sua mente com a sua cabeça para não fazer você perder o foco do que a espiritualidade tem para você o Zé está dizendo a estabilidade está chegando para você por mais duro por mais difícil que tenha sido chegou o seu momento de ter o que você realmente sempre quis mudanças chegando para você você que está com depressão você que está triste está magoado está com dúvidas oportunidade nova chegando aonde essas mágoas vão ficar para trás as incertezas as armadilhas da vida ficando para trás e você conseguindo realmente refletir e observar o que a espiritualidade está trazendo para você então nessa revelação que o seu Zé traz para você o seu Zé manda falar para você que você agora está entrando num período aonde você vai ter seus objetivos alcançados com estabilidade com amor e com estrutura por mais que você agora possa estar debilitado nesse momento debilitado ou debilitada a espiritualidade tem um plano para você você não está nessa vida por acaso você veio para fazer a diferença aqui fala também que você que está vendo esse vídeo você recorda muito de uma pessoa você pensa muito no passado isso que atrapalha a sua vida tá se você ficar vivendo de passado você perde as oportunidades então se o Zé te dá um beliscão aí se o Zé chama a sua atenção para você sim você pode lembrar do passado você só não pode viver do passado e muita gente aqui fica presa às situações do passado algum tipo de trauma algum tipo de incerteza algum tipo de vacilo que você cometeu se o Zé fala chega chega de ficar lembrando de coisas ruins do passado se você lembra daquela pessoa que você gostava beleza normal você não pode ficar alimentando coisas ruins energias ruins de algo desagradável do passado senhor você quer se o Zé fala eu vou te dar felicidade eu não me chamo senhor José Pelintra se você acredita se você crê na energia do senhor José Pelintra fale agora nesse comentário aí o Zé manda te dizer quem riu de você vai vir atrás de você entendeu se o Zé fala que nada é por acaso se você está aqui é porque essa mensagem é pra você e ele termina com oito de ouros aqui falando filho está chegando o momento da colheita filha você vai colher as coisas que é seu ou sua por direito chegou o momento de você ter o que você tanto queria e o Zé manda te dizer que vai te dar em dobro tudo que você perdeu forte 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 fortíssimo caramba hein sarabás seu José Pelintra se você gostou gente estou até emocionado muito bom se você gostou coloque nos comentários aí o que você achou da primeira tiragem do seu José Pelintra pra você coloque nos comentários traga realmente a sua energia pra esse jogo aqui não é coincidência você está vendo esse vídeo coloque o seu nome coloque os seus pedidos coloque com fé tudo aquilo que você quer que o senhor José Pelintra traga pra você você pode também assistir outras opções e escolher também outras cores tá lembrando é uma tiragem generalizada mas o tarot responde o baralho cigano revela pra você de verdade a energia que o seu José quer que chegue até você a mensagem participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é o 21 98 655 6776 respostas gravadas via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente 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 na área amorosa você aceita a prosperidade você aceita o sucesso você aceita a felicidade se você aceita coloque nos comentários aí pro seu Zé revelação pro cristal verde do senhor José Pelinta pra você seu Zé manda te dizer o seguinte iniciamos tá com o 4 de paus simplesmente seu Zé fala que você vai ter momentos felizes que seus planos darão certo logo logo você vai estar celebrando olha o que o senhor José Pelinta tá falando pra você do cristal verde ocasiões inesperadas vão trazer pra você o que você tanto quer seu Zé fala que você está no período de ter bastante amizade bastante alegria e tá chegando no seu caminho recompensas e alegrias na sua vida você é uma pessoa que se você está com alguém tá você vai ter essa harmonia no seu relacionamento sua relação vai entrar num período melhor agora seja qual tipo de relação for tá está chegando pra você uma harmonia na sua vida amorosa concretizações se você está solteiro ou solteiro vai aparecer um novo amor pra você só você tá trazendo pra você uma pessoa nova você já pode até conhecer essa pessoa pra quem não conhece é um novo amor que tá chegando pra você que vai abalar suas estruturas tá e também falo pra quem vai viajar você vai conhecer essa pessoa numa viagem ou até mesmo essa pessoa vai viajar pra te ver vocês vão se encontrar algo relacionado a viagem e a novo amor você vai ter nos próximos dias aí tá e é falado pra você surpresas boas chegando seu Zé fala que o caminho natural das coisas é que você tenha uma vida amorosa equilibrada e com estabilidade senhor José Pelinda também manda te dizer o seguinte notícias de alguém te desejando você vai receber nos próximos dias também gente tá muito propício aqui pra sua vida amorosa alavancar de vez tá vem convite aí uma pessoa vai te convidar pra sair pensa vê se vale a pena se você quiser vá que vai ser um momento bom que você vai ter vai te trazer levezas alegrias e o senhor José Pelinda manda te dizer ainda que você vai ter a concretização opa agarrou você vai ter a concretização de um sonho tá oportunidade chegando pra você aqui fala oportunidade na área amorosa e também na área de trabalho você que se preparou você que tá esperando uma resposta você que fez um concurso você que tá esperando uma oportunidade de emprego tá chegando aí pra você tá seu Zé manda te dizer que você vai ser bombardeado ou bombardeado com uma notícia que vai realmente tirar os seus pezinhos do chão pra você que é a pessoa do contatinho não quer nada sério com ninguém chegando aí o momento aí que você vai ser bastante bastante assediada ou assediado de uma boa forma bastante contatinhos bastante pessoas querendo ter algum tipo de relacionamento com você que você vai até ficar em dúvida quem eu quero entendeu tá chegando esse momento pra você aí que vai ser bem gostoso se você gosta de uma pessoa ou está se envolvendo com uma pessoa você sabe que é um triângulo amoroso ou você vai descobrir que essa pessoa tem alguém isso é pra quem está se envolvendo com uma pessoa mas aqui fala que você vai ter que fazer determinadas escolhas sim na área amorosa porque vai estar cheia de opções aí vem momentos maravilhosos sua vida vai ter realmente aí agora uma movimentação muito forte no caminho amoroso pessoas do cristal verde aqui há uma energia danada na área amorosa eu vejo você se renovando eu vejo você sentando conversando eu vejo você se envolvendo com pessoas e com isso você despertando o desejo das pessoas oportunidade de crescimento também na área do trabalho vem aí um convite pra uma viagem de novo fala de viagem aqui as pessoas que estão querendo realmente viajar ou receber o convite pra ir em algum lugar você vai receber esse convite vem oportunidade grande aí pra você que envolve viagens é porque são muitas energias não vai dar pra ver realmente certinho mas eu falo pra você o recado maior do seu Zé aqui é que você vai sim ter oportunidade na vida amorosa com êxito eu vejo aqui você que está só você vai ter um relacionamento você que está com alguém vocês combinam perfeitamente seu Zé fala pra você planejar antes de agir não agir de cabeça quente mas sua vida amorosa vai ter momentos favoráveis aí de uma forma você vai ter que escolher entre duas ou até três pessoas aí tá caramba pessoa do cristal verde aqui tá maravilhosamente bem nove de copas fala de encontro íntimos que você vai ter nos próximos dias muita satisfação sexual muito desejo tô até sem fôlego gente credo aqui o negócio vai ficar bom pra você escolher o cristal verde aí tá vem materializações aí na área amorosa mas vem forte gente oito de paus oito de paus fala pra você que logo logo você vai estar com a pessoa que você deseja mais movimentação sexual satisfação sexual a pessoa que você gosta com um ponto de vista diferente você tendo que escolher entre duas pessoas ou até três transformação chegando e você obtendo uma realização pessoal forte o que significa isso Cigano Igor você conseguindo conquistar o que você deseja e não demora gente aqui o seu José Pilinda traz pra você uma materialização de propósitos que você tem eu pergunto a você que está vendo esse vídeo você pediu alguma coisa seu Zé você pediu alguma coisa espiritualidade se pediu a espiritualidade está trabalhando a seu favor porque a energia está muito forte aqui pra área amorosa também se você aceita se você permite ou você quer o auxílio do seu Zé coloque nos comentários só coloque assim eu aceito e você verá o que a espiritualidade vai fazer na sua vida compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar você seja notificado ou notificada essa foi a energia número 2 do cristal verde a energia do senhor José Pilintra pessoal participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp é esse que está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado tá pessoal resposta por gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio e ligação de vídeo não precisa marcar para essas modalidades tá a marcação é só para consulta completa muita gente com dúvida tem gente que me pergunta mas a ligação de vídeo você liga mas se está dizendo que a ligação é claro que eu ligo né gente pelo amor de Deus tem umas perguntas um pouco sem lógica tem gente que não gosta de receber uma mensagem gente você vai entrar em contato você vai receber uma mensagem sim automática e você vai fazer o que está escrito na mensagem para você receber o atendimento tem gente que não aceita receber mensagem automática é louco né tem gente que está tão pesada que pelo amor de Deus fazemos e desfazemos qualquer trabalho espirituais também tá muita gente conseguindo os objetivos com a gente aqui do canal Enigma consigando Igor Sr. José Pelinta revela para você que escolheu o cristal vermelho vamos ver qual é a revelação as previsões do Sr. José Pelinta para sua vida 7 de ouros 9 de espadas 3 de espadas 4 de ouros as de ouro 7 de espadas e 8 de espadas para você que escolheu o cristal vermelho Sr. José Pelinta na carta 7 de ouros simplesmente o Sr. José manda te dizer o seguinte você que está estudando em ter um relacionamento com alguém não perca a sua esperança se dedica porque você vai superar os obstáculos e você vai ter êxito felicidade no que você quer pessoas que escolheram esse motinho são pessoas que querem ter relacionamento com uma pessoa estão estudando estão desejando estão querendo Sr. José fala se você quer basta você realmente acreditar para que você materialize isso não é acreditar ai será talvez ai não sei tem tanto tempo ai enquanto você tiver nessa vibração a pessoa não vem Sr. José Pelinta está falando curto e grosso com você você quer acredita é assim que funciona as coisas Sr. José fala que se você acreditar ai sim o medo que você tem e a incerteza vai passar e ai você não vai deixar de ser negativo ou negativa e você vai ter a concretização você vai ter o que você quer por que? você vai estar emanando para o universo a vontade e o desejo correto para que você consiga ter a conclusão o seu objetivo atingido 4 de ouros se você seguir o que o seu Zé está dizendo para você você vai conseguir seu objetivo porque essa pessoa que você quer também tem apego a você e não te esquece de jeito nenhum só está faltando você ver essa situação com um ponto de vista diferente ou seja se positivar para que você possa ter o que você quer seu Zé não brinca seu Zé está falando com sabedoria o que você tem que fazer para ter êxito seja qual for a sua situação as de ouros seu Zé fala para você se você seguir o conselho você vai ter uma nova oportunidade não só com essa pessoa você vai abrir o seu campo amoroso até para uma pessoa nova seu Zé fala se você mudar pessoas escolhendo esse montinho não são positivas bota dúvida em tudo se você mudar o seu campo de vibração você vai começar a concretizar materializar tudo aquilo que você quer seja o qual for a área vem possibilidade de algo novo vem movimentação favorável seus planos dando certo que você planeja dando certo momentos de riqueza de estabilidade então aqui você que está com os seus caminhos turbulentos é porque você é uma pessoa negativa desculpa falar seu Zé manda você se positivar acreditar tem gente que quando a gente fala em acreditar na espiritualidade a pessoa vai e fala ah eu acredito você não precisa falar que acredita quem acredita acredita quem acredita está dentro do coração a pessoa que fala muito não acredita em nada entendeu guarda isso que é para o seu bem se você está vendo esse vídeo não é por acaso o baralho cigano revela para você o que o seu Zé quer te dizer você pode ir em qualquer lugar para confirmar o que está sendo falado aqui para você conseguir seus objetivos você tem que ser a primeira pessoa a acreditar se você não acreditar ninguém e nada e nenhuma força espiritual vai fazer nada por você é fé independente da sua religião sete de espadas preste atenção o que você planeja tem tudo para dar certo tenha clareza conversa com a espiritualidade demonstra que você tem fé e você terá o que é seu por direito a materialização de todos os seus desejos faça isso para você não se arrepender depois oito de espadas fala para você refletir pensa no que eu estou falando diferente dos outros vídeos vou até falar não precisa nem botar nada no comentário apenas pensa no que está sendo falado tá bom e você vai ver se a sua vida vai andar ou não vai salve o senhor José Pelintra compartilhe esse vídeo se você gostou aí sim você fala Igor vou seguir o que o senhor Zé falou o pessoal do Cristal Vermelho foi o puxão de orelha mas para você melhorar de vida porque você só depende de você mesmo na hora que a gente quer uma ajuda ninguém ajuda já notou é assim que funciona só temos a espiritualidade pessoal participe da promoção onde eu o Cigano Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp 2198 655 6776 as respostas são por via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou ligação de vídeo e temos também a consulta completa mais detalhes chame no whatsapp e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais se gostou chama no whatsapp aí tá bom Cigano Igor de Niterói Rio de Janeiro para o mundo é estamos no mundo inteiro quero mandar um beijo para o pessoal do Reino Unido muita gente da Inglaterra participando do canal muita gente de Portugal e você do meu Brasilzão maravilhoso fala para mim o país a sua cidade seu estado pessoal do Cristal Azul olha o que o senhor José Pelinta manda dizer para você faça as coisas diferente ô meu eixuzinho ô minha pomogira preste atenção seu José manda você fazer as coisas diferentes fogo com fogo vai dar problema ai mas ele não me liga ai ele ele está frio fica frio também fica frio fica fria e esse ser humano vem atrás de você o José fala que vem aí ó momentos favoráveis para você você vai ter chance com a pessoa que você quer você vai ter possibilidade basta você ser mais esperto ou mais esperto que você vai ver quem vai dar as cartas nesse relacionamento vem amizade colorida para você e para você que já está numa amizade colorida vem momentos mais quentes para vocês aí tá se você quer essa pessoa você vai ter esse desejo realizado aqui fala que você vai encontrar o seu grande amor numa brincadeira que você possa estar de uma amizade colorida ou uma amizade vai virar um relacionamento sério essa pessoa vem para ser o amor da sua vida você pode ter aí um casamento um noivado um namoro até mesmo morar junto com essa pessoa para quem quer reconciliação você vai ter essa pessoa também para quem está com alguém no relacionamento com alguém seu relacionamento vai mais além só pare de desconfiança São José fala na carta seis de ouros que é uma carta que eu amo que eu gosto muito São José fala que seu poder de atração tá muito muito lá no alto entendeu sucesso material chegando para você uma luz no fim do túnel aparecendo as coisas mudando prosperidade por que eu gosto dessa carta ser de ouros é uma carta de prosperidade é uma carta de movimentação que fala para você que logo logo as coisas vão melhorar ainda mais se está bom vai ficar mais gostosinho ainda pessoas que escolheram esse montinho vão comprar uma casa ou um carro logo logo tá gente é o que o São José manda dizer para você falo para você também movimentação acontecendo notícias inesperadas chegando para você aí gente é momentos tá que você vai superar qualquer tipo de problema que vier acontecer se você receber uma notícia negativa não se abale você vai superar isso tá ou se você acabou de receber uma notícia negativa acalme-se você vai dar volta por cima rápido rápido porque seus caminhos estão todo aberto e toda vez que você recebe uma notícia negativa é para você dar um pulo ainda maior as de copas prosperidade chegando abundância relacionamento sério emprego novo as de copas fala de movimentações boas sucesso nova amizade novo amor nova etapa 10 de copas final feliz do amor relacionamento eu quero é bolo você que vai entrar no relacionamento maravilhoso aí eu quero bolo eu quero ir na festa eu gosto de festa seu zé manda te dizer que vem concretizações felicidades prosperidades vou tirar agora uma carta um conselho para todos que estão vendo esse vídeo o conselho que o senhor José Printa manda te dar aqui preste atenção gente de verdade agora você passou por maus momentos as coisas não deram certo as pessoas se afastaram de você as pessoas ficaram mais frias você entrou em conflito com você mesmo você se desacreditou dos momentos você se desacreditou de tudo achando que não tinha solução para o seu problema seu zé fecha o jogo com quatro de paus seu zé fala para você filho ou filha eu trago para você momentos felizes tudo de ruim que aconteceu ficou para trás esqueça eu trago momentos felizes para você eu trago estabilidade seus planos vão dar certo se você acredita coloque amém nos comentários saravá coloque a palavra que você mais sentir vontade de escrever seu zé está trazendo para você momentos felizes gratidão 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 toda espiritualidade gratidão 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 gratidão